Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Dentro da minha cabeça, dentro da minha cabeça Tenho pensamento, não tenho pensamento Arquivo Demonstrativo Desci, tanta onda, bate forte Arquivo Demonstrativo Eu só quero amor, amor, amor Arquivo Demonstrativo Arquivo Demonstrativo Dentro da minha cabeça, tenho pensamento, não tenho pensamento Arquivo Demonstrativo Eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Arquivo Demonstrativo Canal do Playback 1 WhatsApp 98 98494 6909 Porque eu só quero amor, amor, amor Dentro da minha cabeça Obrigado Obrigado Amém.